www.youtube.com barra Thiago Namastê A Ayurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor. A primeira ferramenta que a gente tem na nossa vida quando a gente tem um problema muito grave é entender que na vida tudo passa. Não tem nada, inclusive a nossa vida, que não passa. Até a opa passa. Então, isso se chama a capacidade da gente ter um tipo de desapego com o que está acontecendo. Por mais que ele seja bom, por mais que ele seja terrível, ele vai ter esse continuar. Esse rio vai continuar a fluir, não é possível entrar no rio, mesmo o rio duas vezes, é na nossa cultura, na nossa filosofia grega, como é que isso é expresso. Então, isso ajuda a gente a entender que esse caos que a gente está vivendo, ele, como todos os momentos bons ou qualquer coisa na nossa vida, ele vai passar. E isso é um mantra importante. Isso, por definição, vai passar. Essa é uma primeira ferramenta que a gente tem quando a gente está com o nosso sistema mental muito preso em alguma coisa e a gente não consegue sair dali, tá? Uma segunda ferramenta que é bastante importante é você perceber que as coisas naquele momento estão assim. E por mais que você esteja fazendo uma força imensa para mudar, elas meio que estão precisando ser assim durante um tempo. Isso pode ser uma semana, isso pode ser um mês, isso pode ser um ano. É ter a capacidade de aceitar as coisas naquele momento como elas estão, no sentido de que você está fazendo força para elas mudarem, mas elas ainda não estão mudando, porque ainda não estão exatamente no tempo delas mudarem, tá? Dentro do entendimento do Ayurveda, de outros, o tempo é um fator no processo. Não adianta você só bater o bolo e botar ele no forno e achar que ele ficou pronto. Existe um fator que é o tempo. Aí você pode falar, não, mas eu posso botar um fermento, não sei o quê, a gente pode até acelerar, pode até acelerar, mas assim, o bebê não vai nascer em uma semana. Ele vai precisar de uns sete meses, pelo menos, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Então, o fator tempo é uma coisa que a gente precisa muito no nosso dia a dia, quando a gente está nessas situações, onde a situação ali está chata, a gente está fazendo força, está fazendo o que tem que fazer, mas aquilo não está dando resultado. Isso precisa que a gente tenha perseverança, certo? No primeiro caso, quando a gente está, assim, querendo que a coisa mude e a coisa não muda, a gente precisa ter paciência, certo? No segundo caso, a gente precisa ter perseverança. porque, assim, no caso de que aquilo vai mudar, não necessariamente aquilo vai mudar agora. Então, a gente precisa ter a sua paciência para que aquilo tenha o tempo para mudar, certo? Na questão da perseverança, você está fazendo esforço aqui agora para que as coisas se acertem, mas aquilo não está sendo suficiente, mas você sabe que se você parar de fazer, provavelmente também não vai ajudar, certo? Então, é aquele negócio assim, o balde, o barco está com furo, você está tirando a água que está ali entrando, tem outra pessoa remando, aí você fala assim, ah, não está adiantando nada, eu vou parar de tirar essa água do barco, não vai melhorar a situação, entende? Precisa ter essa perseverança, você está enxugando o gelo, tá? Mas é importante você continuar a enxugar o gelo, porque se você deixar ele derreter sozinho, provavelmente o barco vai para o fundo, ok? Um terceiro aspecto é você botar toda a sua característica de pugnicidade, de ser o leão para fora e rugir diante do problema. Assim, se você já está com paciência e perseverança, e mesmo assim o negócio não está dando certo, às vezes você precisa se transformar num animal, num bicho, e botar a cara para fora e rugir mais alto. É o processo de você fortalecer a tua fé, de que pode vir o que for, de vir estar do teu lado, se aquilo explodir em cima de você, mesmo assim o divino está do teu lado. Então, esse processo de rugir não é um processo assim de você querer comer o pescoço da pessoa na tua frente. É você ter a fortaleza interna de que o divino é metá-lo do teu lado, e você precisa fazer um trabalho de Hércules ali, uns 12, para resolver aquela situação. Mas é a partir dessa sensação interna de que você tem a fé de que você e o divino estão juntos. Entende? Porque, assim, quando a gente fica num estado de muita pressão de prana, a gente começa a ficar com o nosso circuito de prana muito pouco funcional. E a gente precisa arranjar fortalezas internas para que a gente não se destrua psiquicamente. E para isso, essas três palavras são palavras muito importantes no sentido de você ter uma capacidade de ação. Tem aquela oração, acho que é de São Francisco, que eu tenha a ação quando eu preciso mudar alguma coisa, que eu tenha a compaixão ou a paciência para quando eu não consigo mudar aquilo, e que eu tenha o discernimento, a sabedoria para saber qual a situação dessas duas. Se você for ver, isso é um mantra ocidental bem importante. Porque ele comunica em português, se você for ver isso que a gente está conversando, essas coisas elas se parecem, certo? Nem tudo que você está fazendo nesse momento vai dar o resultado que você quer. Você precisa ter paciência, certo? Às vezes aqui é um negócio que não é para acontecer, às vezes aqui é um negócio que não é para acontecer naquele momento. Muitas vezes, se você parar de tirar o balde, a água dentro do barco, se você parar de ter perseverança, aquilo vai ajudar o problema a ir mais profundo, mais rápido. Então, mesmo que o negócio não esteja funcionando, ele está impedindo que a situação piore muito, certo? Outra coisa é que você precisa, muitas vezes, tirar a energia da alma, do que for, para que você consiga ter certeza de que aquilo que você está fazendo, você precisa fazer, ainda que esteja um monte de problema acontecendo no trabalho, em casa, na família, na rua, etc e tal. Ok? Então, a gente tem esses três processos e tem o quarto processo, que é o processo de entrega. É o processo de falar assim, olha, pai, se o objetivo é eu estar aqui na cruz, então eu entrego a minha vida para a cruz. Esse é o mais difícil para a nossa cultura ocidental. Até hoje, é um pouco, assim, esquisito, dentro da cultura mais controladora do perfil ocidental, essa ideia de que a gente é um cordeiro de Deus. A gente está aqui só por uma manifestação divina, a gente não tem uma vivência independente do divino, certo? Mas a ferramenta, assim, o suprassumo de lidar com qualquer tipo de problema é o que é traduzido em português como entrega, se render, se entregar ao divino nesse sentido, assim, olha, pode estar caindo raio aqui na minha cabeça agora, eu posso estar sendo entrecutado, mas se isso é que é para acontecer, eu entrego o meu ego ao divino. Eu sacrifico o meu ego, porque eu sei que se o divino está precisando fazer isso, é porque ele gosta muito de mim e ele precisa fazer isso naquele momento. Isso é o fim da cultura ocidental. É tipo passar a guilhotina na cultura ocidental, porque a cultura ocidental, nesse sentido mais do que a gente chama de Grécia clássica, ela envolve muito essa capacidade de, que depois virou o código Ergo Sum, né? Mas essa ideia, assim, de que a razão é o principal elemento de conexão com a alma. A nossa tradição platônica é uma tradição muito voltada para uma capacidade de você, enquanto indivíduo, ser agente no universo. E o universo, de alguma forma, está a serviço da tua razão, porque através da razão a gente alcança os tipos ideais. E aí é que isso se perdeu, né? Porque dentro do constructo platônico, ao alcançar o tipo ideal, você está, de alguma maneira, expressando o divino no mundo terrestre. Então, de alguma forma, dentro do platonismo, você ainda é uma expressão do divino através da razão. Só que depois de um tempo, com a cultura ocidental, ela foi se, digamos assim, desenvolvendo, e essa ideia de que existe uma ideia de servir ao divino foi cortada, que foi a morte de Deus, né? Parou-se de ter uma necessidade dentro da cultura ocidental de recorrer a um tipo de energia superior à razão. Certo? E aí a gente ficou só com a razão e com o indivíduo, e isso gera a impossibilidade da entrega. E a entrega, toda pessoa que tem uma vivência mais religiosa, espiritualista, tem fé, e a fé é a maior das fortalezas. O que isso significa? Significa que você nunca vai morrer porque você tem fé? Não, significa que no momento em que você morrer, e você levar um tiro ou qualquer coisa assim, a tua fé vai deixar você num estado mental, que quando você desencarnar, você vai desencarnar, mesmo que seja numa tragédia, você desencarna em paz. Então, a fé é uma fortaleza para o espírito e não para o corpo. O corpo é destruído com uma facilidade imensa. É da natureza dele, certo? Então, o que a entrega faz? Ela faz com que a gente consiga ter paz existencial, paz na alma, paz no espírito, paz na mente, ou qualquer coisa assim. Pode ser que teu corpo seja destruído no processo. Isso não é o que a gente está desejando, mas o ponto não é um ponto... O que a gente está, digamos assim, botando como parâmetro de avaliação, não é prioritariamente um parâmetro de avaliação físico, é metafísico, dentro da linguagem aristotélica da coisa. Então, a gente, quando está buscando uma vida mais espiritualista, a gente tem essas quatro ferramentas para cuidar do tsunami. Uma é você aprender a discernir entre aquilo que está e que não está, que as coisas vão mudar, que é a vivica. A outra é a vairagya, que é a capacidade de a gente aceitar que nem tudo que a gente quer é o que é. Você tem que ter um certo desapego diante da existência. Que é o que o budismo fala. Olha, viver implica em frustração. Porque a nossa mente quer coisas que muitas vezes não vão estar e as coisas que estão muitas vezes vão deixar de ser. Isso gera dukkha, que é frustração, que é traduzido como sofrimento. O budismo normalmente diz, as pessoas dizem que o budismo diz que viver é sofrer. Não é uma boa tradução. Viver implica em frustração. À medida em que você se identifica com aquele estado transitório e não se desapega dele. Tanto para o bom quanto para o mal, no sentido de tanto para o prazeroso quanto para o não prazeroso. Certo? O terceiro aspecto é você trazer essa coragem interna a partir da sensação de que você não está sozinho. O divino está contigo. E por mais que você seja explodido no processo, ele não vai deixar de estar contigo. Certo? Eu não sei qual é a palavra em sânscrito para isso. Mas é essa capacidade da gente tirar a força lá de dentro, rugir. E vem um leão para cima de você, a mãe vai para cima do leão e bate no leão. Entendeu? Esse comportamento acontece na gente, muito no que a gente chama desse comportamento leonino das mulheres em relação de proteção da prole. Faz os negócios absurdos, levanta os negócios muito pesados, faz coisas impossíveis, porque aquilo dali vai com a mente completamente coesa numa direção só. Então, o prana consegue fazer coisas que o nosso corpo físico, com a nossa mente dividida, não consegue fazer. Certo? Essa fé, certo? Shraddha. E o quarto é essa capacidade de surrender, entrega, devoção. Saber que na nossa existência, por mais que eventualmente a casa caia, o telhado destrua, a gente acabe com essa vida material, sempre a gente está a serviço do divino. E essa é o ponto mais perfeito de segurança. O único porto seguro é o divino. Ok? Então, essas são quatro ferramentas para a gente, no meio do tornado, está sendo lançado para longe, assim, aquilo tudo vai desfacelar você ter ainda paz mental. Certo? E aí as pessoas falam assim, ah, mas você vai perder toda a tua vida material. Não, às vezes acontece, às vezes não. Mas o ponto é, no processo você está com a tua mente minimamente funcional. Então, isso não é exatamente para garantir que os resultados externos e materiais vão dar todos certos. Às vezes não dão. Mas no meio do processo, dando certo ou não dando certo em um nível material, a tua mente está coesa. E depois você consegue se reconstruir. Seja nesse corpo, seja em outro corpo. Porque a mente coesa, ela garante que a gente tem a capacidade do prana estar funcional e o prana consegue reconstruir vidas ao infinito. Ok? E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail do Facebook abaixo. Namastê.